Masterclass Antena 1 SBA Olá, eu sou a Josina E eu sou o Otty Fortes A formação é o Moccio Fortes Trio Plus Nós viemos aqui à Antena 1, ao programa Masterclass Aprender um pouco mais sobre as nossas próprias músicas Conhecemos num curso para música para crianças Ambos, tanto eu como o Otty, damos aulas Crianças de música E tivemos algumas afinidades musicais logo nesse curso E essa coisa foi se desenvolver Esperamos que ele nos dê bons conselhos Como melhorar as músicas e interpretação Portanto, obviamente que é um nome importante e que temos em conta Penso que é mais uma oportunidade que nós temos Para mostrar um pouco as nossas músicas E aquilo que fazemos é uma grande oportunidade, na verdade Moccio Fortes de Rio Plus 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 Amém. O quanto magoa toda a minha tristeza em teus olhos O reflexo dos meus sentimentos em teus olhos A minha comiseração em ti, a pena de ti em mim que não suporto A visão de um ser sem orientação De um ser Os movimentos descabidos sem nexo Desconcertando a tua imagem em mim Este sentimento incontrolável Em mim de ti, para mim, a pena insuportável O quanto destrói tudo o que é de ti Um simples olhar durante um movimento teu Num lugar sem tempo, sempre contido em ti Onde tu não deixas de adistir 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 Para meu mal, para minha insatisfação Continuas perdurando Continuas perdurando Nesse espaço onde não quero estar Continuas perdurando Nesse estado é que tu És tudo o que sinto E nada mais que isso E nada mais que isso És tudo o que sinto E tudo o que sinto É pena Tanto que a vida nos traz Constante na mudança Repentina nos contrastes Fugaz em momentos de alegria Vida te corre na mesma Mas mesmo mesmo Não te encontrar Quem não crê Não te errou Não te passe, passe Quem que não crê Mesmo assim Mesmo assim Música Música Tchau, tchau. Os amigos ficam e o eterno perdura E as memórias controlam tamanha doçura Que de ti provém de ti, só de ti Como tu, sem nenhuma, sem ninguém Ba-da-dee-dee-dee Ba-da-pa-pa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.